Opa gente, Daniel Versoza. Opa gente, Matheus Versoza, o brabo. Nós estamos ao vivo, diretamente dos estúdios NIT, com nova notícia no ar. Alguns dias atrás, a cantora e ex-BBB Juliette fez um show em Caruaru, no Pernambuco. Lindo Pernambuco, que inclusive eu vou passar minha lua de mel lá, que pra quem não sabe eu vou casar. Você falou que ia passar na Bahia, né? Não, Porto de Galinhas é lá em Pernambuco. Você falou Porto Seguro, pai. Não, Porto Seguro já foi, pai. Eu vou pra Porto de Galinhas, eu falei Porto de Galinhas. Você falou Porto Seguro. Eu falei Porto de Galinhas com essas palavras, não tem nem como eu confundir. Enfim, rapaziada. Mano. O que chamou a atenção nesse show da Juliette não foi nem a apresentação em si. Não foi a cantora. Até porque? Até porque ela é murcha, ainda não vi nenhuma música de sucesso dela. Nenhuma música boa. Não gosto dela desde o BBB. Mas não que ela me fez nada também. Não gosto. Do jeito. Ela lá e eu aqui. Perfeito. Perfeito. Enfim, em um determinado momento de sua apresentação, a Juliette fez uma suposta campanha para o pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Estão ouvindo muito, não? Pernambuco! Pernambuco! Show Mício para o Lula. Procesei a Juliette. Procesei a Juliette. A artista quis usar dinheiro público para cometer dois ilícitos eleitorais. Campanha antecipada e realização de Show Mício pro Lula. Junto ao Guto Zacarias. Procesei. Procesei. Esse absurdo. O dinheiro público não vai ser utilizado para fazer campanha política de bandido. Tão apertando aqui e não tá aí. Não tá. Calma. Quando se precisa pausar, você pausa. O Felipe Neto viu esse tweet do Rubio e ele conseguiu. Pessoal, ele tá bravo porque o teleprompter fica subindo e aí a gente tem... E aí eu tô me matando que o bagulho já tá subindo as palavras. Eu tô falando rapidão aqui. E eu tô me matando também aqui pra pausar. Engraçado que quando você precisa pausar igual agora... Pausa! Deixa eu só falar. Aí tem um pedal aqui que eu piso e pausa. Só que aí eu tava pisando e não tava pausando. Ficou bravo. Enfim, o Felipe Neto disse o seguinte. Porque parece que eu sou merda. Quando você perder, avisa a gente. O Brasil tá precisando da risada da cara de pessoas como você. Abraço, querido. Rapaziada, eu não gosto do Felipe Neto. E são tweets como esse que faz eu não gostar mais ainda dele. Eu não sei porquê. Tipo assim... Sabe? Não é nada demais. Não é uma ofensa. É o jeito que ele escreve. É o jeito que ele escreve. É o jeito dele. Eu não gosto dele, Vian. Sim. Por favor. A própria Juliette foi até o seu Twitter pra falar... Vamos falar sobre esse processo do Rubinho e do Guto. Sem citar nomes, né? Porque ela não dá nome aos bois. É uma bunda mole. É claro. Não, na verdade não. Ela não é bunda mole. Ela tá no direito dela de não dar espaço pra babaca. Tô zoando. Ó o Paulo Lula. Tô zoando. Não dá espaço pra... Falei zoando babaca porque eu botei no Rubinho. O Rubinho foi lá no tweet do Rubinho e deu papo. Gustavo, ela... Ah, não, né? Porque o tweet dela... Não, pode falar. Entendeu? Ó o tweet dela. A estratégia é tão óbvia, só não enxerga quem não quer. Próxima pauta. Vamos falar de coisa boa? Então, ou seja, se ela falou isso, não tem sentido ela dar nome aos bois, né? Não tem, entendeu? Porque segundo a cabeça dela... Enfim, eu não vou desenhar pra vocês, né, rapaziada? Não, segundo a cabeça dela... Segundo a cabeça dela, a intenção era ele chamar a atenção pra muitas pessoas falarem deles. Ou seja, se ela desse o nome, ela ia estar... Caindo na isca. Na isca da rapaziada. Que deu certo. Vendo esse álvaros todo, o Cauê Moura publicou um vídeo em seu canal, intitulado como... Bolsonaroinho de sapatênis errou na estratégia. Onde ele falou sobre essa polêmica toda e disse que o tiro do MBL saiu pela culatra. Matheusão, vamos dar uma olhada aí. Eles fizeram isso pra ganhar um espacinho na mídia, mas acontece o seguinte, né? Me parece que o tiro saiu pela culatra, porque eles resolveram bater em alguém que é uma pessoa cheia de fãs. Cheia de carisma e cheia de talento. Não é qualquer coisa, não é... Não vou bater no Mário Frias. Mas não é um Gustavo Lima que apanha... Que apanha da dúvida do público e chora. Ele foi bater na Juliette. E os cactos, irmão? São espinhentos. Primeiro que o tal do Rubinho foi querer, né? Vou hitar no Twitter. Se liga nessa hitada. Processei a Juliette. E aí ele começa a descrever porque ele processou a Juliette, né? Os cactos, que são especialistas em redes sociais, eles se apropriaram do termo imediatamente. Processei a Juliette, por ser uma grande e gostosa, por ser talentosa. Processei a Juliette porque ela é foda, babata cantora. E aí a pauta se perdeu no meio disso. Quando você clicava lá no Trending Topics, ué, o que a MBL queria era o que? Era um Trending Topics, né, meu querido? Quando você entrava lá no Trending Topics, era só fã da Juliette mandando salve. Então assim, já afogou aí. Agora tem mais. A repercussão no meio do próprio MBL lá, né, em algum prédio na Faria Lima ali, dos caras que jogam aquele bingo de playboy, como é que chama? Day Trade. A galera começou a repercutir, vamos ver o print? Tem print, tá? De grupo, mano, isso aqui é muito bom. Esse conteúdo que eu tô trazendo pra você, internet, você vai me desculpar, mano. Mas você não sente prazer assim desde a época de Emanuele no Espaço, na Band, mano. Mel. Eu vou ter que ler. Desculpa aí, né, você que é paulista, aí não vai ter jeito, né? Se você acha que não foi negativo, ok, meu, porém, não considero de forma alguma uma boa estratégia deles, meu. Se fosse contra a Anitta, por exemplo, eles estariam sendo ovacionados lá. Porém, repito, os adversários políticos estão fazendo a festa lá e ridicularizando esse posicionamento, meu. Ô, louco, o cara disse no grupo do MBL que o Rubi é ridículo. Ou seja, lançou uma verdade, né, que precisa ser dita. Tiro no pé total, meu, disse o AB. Ah, meu, achei tiro no pé, meu. Eles não falam meu a cada frase, né, meu? Tá faltando gíria. Sim, meu. Tô evitando de comentar aqui, porém, é nítido que se a estratégia for para gerar repercussão para o nome do Rubinho, gerou de forma absolutamente negativa, meu. Rapaziada, muitas das vezes eu e o Daniel Zaça aqui, meu irmão, a gente tenta ser imparcial, né, não ficar lá, tipo, só passar a notícia. Mas tem certas coisas que acontecem que é duro, cara. Sim. É duro de ver. Por exemplo, eu tava fazendo o roteiro, vendo esse vídeo do Cauê, moro, eu fiquei com vergonha, velho. É porque, tipo assim, a gente gosta do Cauê. Eu gosto demais, velho. Isso é um disclaimer, gosto do Cauê. Por exemplo, ele falando de outros assuntos. Só que ele passou vergonha nesse vídeo porque ele tava falando com tanta propriedade, só que ele foi mostrar o Rubinho Nunes passando vergonha, chorando, não sei o quê, e ele mostrou o Renan. Então, isso daí já... Não tem nada a ver com o outro, Vian. Não tem nada a ver. O Rubinho Nunes aparece sempre com o cabelo penteadinho, bonitinho. O Renan... Todo empresário. O Renan é jogado. Jogado, cabelo de boneca. Se eu contar que, tipo assim, um cara é, tipo assim, o cara é, como que é? Candidato, pré-candidato, deputado, alguma coisa assim? Sim. E o Renan Santos? É nada, é só o, tipo, o organizador do MBL, sei lá. Como se dizia assim, entendeu? Coordenador. Então, tipo, os caras só é do mesmo movimento. Do mesmo movimento, exato. Pô, Cauê Moura. Né? Feito esse vídeo do Cauê Moura, o Arthur Duval junto com o Rubinho. Aham. Na verdade, o Arthur Duval foi até o seu canal e publicou o vídeo intitulado como? Respondendo Cauê Moura. Onde ele, e como eu disse, o Rubinho Nunes, não o Renan, o Rubinho Nunes respondeu tudo que foi dito pelo Cauê Moura. Responderam, né? Responderam. Começando, né, com a vergonha que o Cauê possuou, que acabamos de citar, né? Vamos ver esse trecho que os caras não perdoaram, hein? Roda. Me dá um pouco de desgosto falar do MBL, mas essa notícia eu achei interessante, apesar da gente estar caindo na Arapuca mais uma vez, né? São atitudes que são claramente tomadas para conseguir umas pautinhas na mídia, porque eles estavam mirando na Folha de São Paulo. Nossa, olha de palmas para ele, pô. Caramba, conseguimos, cara. Pois é, e você está falando da gente. Além da Folha de São Paulo, ainda saímos no Cauê Moura. Chegamos lá, chegamos lá. Já acertaram em Cauê Moura, né? Então, se for pensar, né? Eu sou o comprimento de consolação para esses arrombados. Pior que é mesmo, mas tem um lance que é o seguinte, cara. A gente sabe o que está acontecendo aqui, né? O Cauê Moura é capitalista, né? Ele também quer uns cliques. Também quer uns cliques com o nosso nome. Ele fala da gente o tempo todo, né? Então, está tudo bem, cara. A gente chama atenção aqui, você chama atenção ali. Nós ganhamos nossas visualizações e é isso aí. Apesar de que o YouTube, ultimamente, né? Ganhar com visualização está bem difícil, né? Mas ele ganhou com a publicidade no começo do vídeo dele. É verdade. E aí, vamos cortar, então, a publicidade do vídeo nosso. Semana passada na mídia com o Arthur apanhando lá, que a gente já comentou, né? Que ele apanhou lá, a gente torceu para a briga e tudo. Na semana seguinte, o que aconteceu agora? O MBL está processando a Juliette. Mano, não imagina isso, mano. A acusação que partiu lá do Rubinho. O Rubinho é o cara que estava chorando lá o outro dia. Bota o Rubinho chorando com voz de anime criança aí. Olha que da hora. Vai deixar ele ser casado? Amanhã é o Kim-chan. Depois é o Rubinho. E depois vocês vão ter que botar nas costas. Ele concluiu. Cara, ele botou o Renan. Ah, não, velho. Ô, Cauê. 2022, pô. Você não sabe quem é Rubinho e quem é Renan, velho? Aí não, velho. Como é que você vai... Pô, o cara vai confundir eu com o Renan só porque a gente está do mesmo lado. É a mesma coisa que eu confundi ele com o PC Siqueira, cara. É, pera aí. Bom, depois disso, eles aproveitaram para explicar algumas coisas para o Cauê Moura. E também mostrar que, ao contrário do que disse o Cauê Moura, a estratégia deles deu... Deus... Virgem Maria. A estratégia deles deu certo. No final das contas, mas... Eu tenho certeza. Cara, ele não sabe o que ele está falando. Showmício não pode nunca. Não pode nem na campanha. Você não pode fazer showmício. Só que o problema ali era o dinheiro público, Cauê. É bem diferente. Era dinheiro que podia estar na educação, fazendo escola para a criancinha. E estava pagando para a Juliette e você fazendo jotinha aí no seu vídeo. Também, ó. Em outubro, você já sabe o que fazer. Vai no show da Juliette. Eu ouvi dizer que a galera curte, mano, fica louca. Fica 13. O bagulho é louco. Eles fizeram isso para ganhar um espacinho na mídia, mas acontece o seguinte, né? Me parece que o tiro saiu pela culatra, porque eles resolveram bater em alguém que é uma pessoa cheia de fãs, cheia de carisma e cheia de talento. Não é qualquer coisa. Não é... Não, pera, pera. Calma, calma, calma. Se você está falando que o nosso objetivo era processar a Juliette para sair na mídia, e nós saímos na mídia, e inclusive você comentou, como é que o tiro saiu pela culatra? É, porque tem uns cactos. Cara, e é muito engraçado. Os cactos são nossos replicadores agora. Não, é uns caras de 15 anos aí, que é o público do Cauê Moura. Vamos concordar, né? Mas assim, aí eu fiquei sabendo esse negócio de cactos no meio do negócio, que tinha uma galera entrando no meu Instagram e botando uns... Nossa, que piada óbvia, né? Não, falou de cacto, eles pegaram e puseram um cacto aqui. Pelo amor de Deus, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou bater no Mário Frias. Não é um Gustavo Lima que apanha a dúvida do público e chora. Ele foi bater na Juliette, e os cactos, irmão, são espinhentos. Primeiro que o tal do Rubinho foi querer, né, vou hitar no Twitter, se liga nessa hitada. Processei a Juliette. E aí ele começa a descrever porque ele processou a Juliette, né? Os cactos, que são especialistas em redes sociais, eles se apropriaram do termo imediatamente. Processei a Juliette, por ser uma grande e gostosa, por ser talentosa. Processei a Juliette, porque ela é foda, babata cantora. E aí a pauta se perdeu no meio disso. Na verdade, aí a pauta ganhou cor, porque os cactos são tão inteligentes que eles jogaram o Processei a Juliette na rede. E dali a pouco tava, além da Folha de São Paulo, da IG, do UOL, do Terra, sei lá. Tava naqueles gossip do dia, que eu fiquei sabendo esses dias que existem também. Exatamente. Que fica falando de fofoca. Aí eu fui parar em um monte de páginas de fofoca, cara. Ô, meu, você trabalha com comunicação, cara. Pô, pô. E deu pra mostrar, tipo, deu pra ver claramente no vídeo do Arthur, que realmente, no fundo, no fundo, a estratégia era essa. Tipo, eles processaram a Juliette, mas também visando aparecer na mídia. Entendeu? Os brandings, né? Mas eu também acho assim, eu não vou processar uma pessoa só pra aparecer na mídia e ir achando que eu vou perder o processo, entendeu? Entendeu? Eu processo... Até porque se eu perder é pior pra mim. Exato. Porque você vai aparecer e depois que você perdeu o processo, vai divulgar o processo que você perdeu e você vai se fuder. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Os caras são gênios. Deixa a gente clicar em gostei e se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou. O Arthur Duval me chama um dia pra me conhecer o Movimento Brasil.